Bom dia meu povo, ótima segunda-feira para todos, que Deus abençoe poderosamente Estamos aqui, no mesmo lugar, no mesmo horário E começando mais uma semana que Deus tem nos dado e concedido Mais uma segunda-feira e que Deus possa nos abençoar no recorrer desta semana Porque juntos com Cristo somos mais fortes Né Dona Ágata? Amém? Amém? Amém Que Deus abençoe a todos, aqueles que já estão trabalhando, né? Aqueles que estão a caminho, como eu daqui a pouco E que Deus possa abençoar a nossa vida Eu falo que nós não sabemos o tamanho do gigante que está nos esperando Mas eu só tenho certeza que Deus já nos preparou para a gente enfrentar E eu creio que Deus é poderoso para nos abençoar no recorrer desta semana Porque tudo está na mão do Senhor Tudo é dEle e para Ele são todas as coisas Então a nossa vida é dEle Tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor Então não temos que temer Porque tudo é para Deus E que Deus possa abençoar a nossa vida poderosamente Porque isso é fortíssimo! Tchau! 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 Tchau!